Duas questões bem cobradas em todo o território nacional do DETRAN. E aí, bora fazer essas duas aí junto comigo? Bora pra essa primeirinha aqui, ó. Assinale a alternativa que corresponde à placa Vire à Esquerda. Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D. Coloca a sua resposta aqui nos comentários, quero ver se você acerta essa daqui. Vamos lá. A placa de Vire à Esquerda é uma obrigação, quer dizer, placas de regulamentação. Você já consegue eliminar as placas de advertência, que são de cor amarela, que advertem de um potencial perigo que vem à frente. Então, se você responder a alternativa A, está errado. E toma muito cuidado com a esquerda e com a direita na hora da sua prova. A placa correspondente, a Vire à Esquerda, alternativa D. Vamos fazer mais uma de legislação.